20 de novembro, dia da consciência negra, Santa Mara da Polificação, terra, território declarado africano, terra de resistência, terra de canu, terra do povo negro nesta Bahia, se declare agora povo africano. A CIDADE NO BRASIL 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 Quero dedicar essa apresentação a uma pessoa que fundou a banda onde eu aspirei tudo. Aspirei mesmo, não é inspirei não. Aqui eu aspirei o que é banda. Conhecendo a Cobraque, sou um fragmento dos anos 70. Conhecendo a Cobraque daquele momento. Muito importante até a presente data. Mas para mim, muito significante. Júlio, que Deus fique com você, Júlio. É a você que eu dedico essa apresentação. Júlio César Cobraque! Júlio César Cobraque! Júlio César Cobra! Júlio César Cobra! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?